Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lippo, você está no LPM Play E se liga só galera, começou o nosso vídeo de Red Dead Online, é isso mesmo Ensinando aí pra vocês tá galera, como que vocês vão farmar dinheiro galera, é isso mesmo no game Localizado aqui tá galera, ó, se liga só, no oeste tá, ó, se liga Deixa eu mostrar aqui, é porque tem um cara ali mano, tem um cara espertinho ali Vocês vão vir aqui nessa casinha galera, e a gente vai ficar luteando, fica esperto que tem um cara aqui Esse cara vai ficar fazendo o que, será que ele vai causar mano, esse cara Se você causar, ele tem que dar um tech hein Você vai causar não né Você vai causar não né fera O que acontece galera, nessa casa aqui tá, tem dois itens valiosos galera, valiosos assim né Você consegue vender, você ganha um dinheiro né Você vende, você ganha um dinheiro galera Aí sempre vai ficar dando respawn galera, esses itens aqui Se o cara entrar junto comigo, eu vou dar logo um tech hein Sem entrar, vai dar caô Vocês vão vir nesse armário aqui galera, se liga Nesse armário aqui tem duas joias tá, se liga Vai vir aqui Olha lá, joias, você vai pegar a joia aqui Relógio de bolso de ouro E essa outra joia aqui galera, colar de corrente tá Aí vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar, lógico, se vocês quiserem pegar outros itens que tem nessa casa né Tem uns bagulho lá, essa manhã latada ali embaixo Munição também tem ali na mesa tá Aí vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar, vai apertar aqui online E vai colocar aqui em modo livre tá galera Aqui ó, nesse lugar que a gente tá galera ó Ó, modo livre Elizabeth do Oeste tá Aí você pega, coloca modo livre, seleciona Aí né, você vai pegar, vai mudar de servidor E vai dar respawn galera, aqueles dois itens ali Aquelas duas joias Depois né, você fica farmando pra caramba Papela E você pega e vende tá Nas lojas clandestinas tá Você vende é sucesso E esse aqui por enquanto é o farm né, o bug da casinha aí O famoso bug da casinha do Red Dead Online né E assim vocês vão farmando dinheiro galera É infinito meu, toda vez que você Apertar modo livre meu Sempre vai dar respawn, aquelas joias ali A não ser que tenha muito players ali mano, eles ficam abrindo muito o armário Aí pode ser que bugue Pode ser, mas uma hora ou outra pode bugar tá Eu não vou nem fazer corte no vídeo tá, vai ser direto mesmo Aí é só ficar fazendo isso aí galera Só ficar fazendo esse negócio aí Entrar na casinha, abrir o armário Que tá logo ali no início, do lado da escada Pegar as joias, apertar modo livre Só esse loand que é um pouquinho demorado né E já era galera, é sucesso Você fica farmando aí Pra vocês verem Eu só fiz uma missão nos jogos E já tenho 41 dólares Farmei 29 dólares já Eu fiz uma missãozinha só no jogo O fogo O pai que demora esse loand aqui mano Vamos ver se vai ter uns caras aqui O pai é que demora Vamos ver se vai ter uns caras Aí galera, já tem cara aqui mano Vocês vão vir aqui ó Novamente tá Vocês vão lá e vão pegar o dinheiro Pode ser que o cara venha causar hein Pode ser Acho que o cara tá parado esse pá Vocês vão vir aqui galera Mesma coisa Entrou na porta Aqui Vem aqui ó Vai escolher o armário Vai pegar as joias Vai pegar as joias aqui Relógio de bolso de ouro Aí o bracelete Tem até munição aqui tá galera Tem até muniçãozinha aqui Vocês vão vir aqui de novo Ó o lugar é aqui Vamos apertar online E modo livre galera Apertar aqui rapidão Aí é só ficar fazendo isso daqui galera Infinitamente Aí toda vez que você fazer O spawn é infinito Vai ficar respawnando lá Igual um cabronco Aí já era galera Deixa o likezinho aí tá galera Se inscreve no canal que é top Vou fazer vários vídeos de Red Dead Online Vou tentar focar bastante né Red Dead Online Essa delícia O jogo ainda está em beta né Então já viu né Alguns bugs ocorrem né E tal Isso aqui é um glitch do milênio A não ser que tenha outro lugar Que pode spawnar né Outros itens mais valiosos né Por enquanto o melhor bug De farmar dinheiro é isso aqui galera O fogo é que as vezes lota de cara galera As vezes lota A casinha mano Fica lotada de gente As vezes acontece isso tá Vou fazer só a última vez tá Isso se ninguém me matar né Fazer essa última vez aqui galera Já era tá O vídeo não ficar muito longo também O pessoal pode assistir de boa Aí vocês ficam farmando galera Vocês ficam farmando Já era mano Depois você vende tá Esses itens aqui obviamente Igual eu já tinha falado Aí é sucesso O ruim é que demora um pouquinho Esse Luan de aqui né O pai é isso aí só Se fosse um pouquinho mais rápido O farm ia ser mais rápido ainda Vamos ver se vai ter uns caras aqui Falei já tem uns caras aqui Já tem uns negros Ah mas o cara tá longe ainda Vai dar de boa Pra pegar os itens Se ele tá longe Aí ó Novamente vai vir aqui Ó lá De novo armário fechado Você vai abrir o armário Vai pegar aqui as joias GG galera Depois vocês pegam e vendem tá E aí já era E aqui sempre tem munição também pessoal Vocês pegam munição também tá Caraca tá cheio mano Ó pra vocês verem Eu tô cheio de munição mano Caraca mano Vai o bagulho aqui é doido Tem até um pãozinho aqui também Tem um salmão endatado né Aí já era galera Beleza Esse foi o vídeo aí galera Tamo junto tá Aqui não tem mais nada Só tem uns itensinho Só Só provisões né Pra você comer mesmo Aí galera Mais uma vez né Agora com calma né Porque não tinha um cara aqui Pra me causar Aí galera ó Se liga Esse cara tá vindo pra cá hein Ó O mapa desse jeito aqui Vocês vão vir aqui ó Nessa casinha aqui O cara tá vindo aqui E é GG galera Beleza Esse cara tá vindo pra cá Esses dois caras aqui Bem provável Então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu e Falou